Bom dia galerinha, só alegria, como vocês estão? Meio bem, como vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, gente Hoje eu tô aqui, com esse cheico do linguarudo E hoje, gente, eu vou andar um pouco na pérola, na charrete A Mário vai andar um pouco na pérola, na charrete E nós vai revezar os cavalos, que vão ser o cheico e a pérola Então, gente, bora lá pegar a pérola e bora lá pegar a charrete Bora, Mário Nossa, bora pegar a charrete, gente Vai engatar a pérola, eu vou pôr ela aqui, ó Aqui, é, e aqui Só vou trazer esse bocinho Ó, gente Agora eu vou pegar a pérola Ó, gente Vou lá pegar a pérola Ó, gente Agora eu vou pôr o cabelo aqui Ó, gente, o meu pai vai me ajudar Aqui Pai, me ajuda Gente, o meu pai vai me ajudar Amarrar aqui nele Ó, difícil Tá muito difícil, pai Vem pra cá Pai, depois você dá outro Vem Ó, gente Peguei a pérola aqui, ó Agora eu vou passar de lado que tem a estrela Vem Vou pôr a pérola Agora eu não sei o que eu faço Ó, gente Eu vou abaixar a charrete aqui da pérola Aqui, ó Abaixei Agora eu venho aqui Arrume Agora eu só vou acertar a barrigueira aqui, gente Agora eu tenho que ir do outro lado Então, bora lá Ó, gente Então, agora eu vou pôr o pérola Não, aqui Agora eu vou pôr no balancinho Onde tá? Agora eu ainda pôr Agora eu vou só pôr a cabeçada e a perinha Tá pronta Aí, já pronto, gente Ó, Dudu O Sheik tá comendo o seu chicote Juntos com a bolha Ó, gente Agora eu vou cortar a barrigueira do Sheik Aqui, ó As três aqui, ó Gente, os cavalos engordaram demais, gente Pelo amor de Deus Os cavalos engordaram muito Nós começaram a soltar eles No milho que tem aqui perto Eles cavaram Acho que nunca comeu tantos na vida deles Olha, comeu milho Gente, agora eu vou pôr o freio Abre a boca Abre a boca Nossa, gente Olha O que que deu? Aqui, duas orelhas Eu Duas orelhas Agora, calma aí Passa a escritura E do bloco Oi, gente Nós não vamos tirar Só porque acho que depois Nós vamos trocar de boca Vai ter que me trocar Oi, gente Pra montar na pera Agora a Mari vai tentar montar no creme Com essa cena você Não, gente Ai, ai Oi Tudo que eu cheguei Ai, Mari Ai, Mari Bora gente, bora dar uma alombada Olha gente, agora eu vou dar uma paradinha Gente, agora eu vou dar aqui para a Mari e eu vou montar uma alombada Olha gente, agora eu vou sair e bora lá A perua está boa demais Está andando Não sei se... Vamos chegar lá na frente e vamos falar com o meu irmão Tem que jogar dinheiro lá na casa também Aí claro que ele vai de novo Aí você vai girar Rorando Agora eu vou recuperar O meu irmão Que o meu irmão Que o meu irmão Que o que o seu irmão Que o seu irmão É uma forma de... Quer que o seu irmão oi gente olha aqui um monte de abacate aqui na rede que eu tudo estava fazendo grande assim nossa, olha aqui um monte de abacate eu quase nem queria abrir a mão de abacate eu não queria abrir a mão de abacate eu não queria abrir a mão de abacate eu não queria abrir a casa e tirar a tela desses bichos oi oi, oi ta mão de abacate e não, oi, oi oi oi, oi, oi 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 Aí meu bem que eu vou pegar um sapatão Eu tô calando Nossa, meu bem, tá bem suado Eu queria tirar o sapatão Eu queria tirar o sapatão Se eu tivesse Não sei, gente Caiu o sapatão Caiu o sapatão Calma, bebê Ai, gente Ele jogou o sapatão Sei que tá bom Mas o meu pai Segurar não tá bom não O meu pai tá bem Segurado Vai dar uma bota, gente É uma bota Olha, gente É uma bota 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 Eu acho que eu não Vou encher Então Eu vou tirar o pésileu Ah É É É É É Olha É É É É É É É É É Ó Vamos lá É É Gente Isso é todo gambiarra do meu pai Tá bom? Se vocês querem saber Lembra, gente, da cela? Isso é também essa mulher com o meu pai Ó, gente, ele tá me ensinando tirar aqui Ele ensinou para tirar Ele ensinou Aí eu me sei se foi aí Agora eu vou tirar ela Agora eu vou tirar ela Agora eu vou tirar ela 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 Não deixe um like nem alcançar Mas na perua de novo não, gente Na perua Tem 4 também Boa, gente Cheguei aqui Agora eu vou dar cedo a seringa não Aqui, olha, olha, olha Que altura Agora eu vou tirar Agora eu vou tirar ela E agora eu vou tirar ela E agora eu vou tirar ela A largueira dele aqui Olha, gente Olha pra vocês já comecei Se molhou com ele Olha, eu vou tirar Se molhou toda Que esperdo isso Ei, bora tirar, gente Esse chanque É uma piada Uma piada Uma piada Uma piada Uma piada Uma piada Ainda não Vamos fazer um esqueminha aqui, gente Olha, olha Quando eu for apelhar tá certo Olha, gente Hoje nós vamos levar depois para os pastos Eles não estão ficando de noite nadando São sempre nós querem andar neles Olha, gente Agora eu vou tirar a fuma dele E vou levá-los para o pasto Vou levar lá Hum, que linda! Agora eu vou pegar tudo aqui e vamos levar tudo ali para o páscoa. Agora eu solto a luna de dentro da baia e ela vai atrás. Bora, gente! Bora, senhora! Olha, gente, tá vendo? Aqui também tem bolso de capricha. Tem muito do capricha. E ali, eles estão no balão. Agora eu vou colocar eles aqui e eles vão curtir o páscoa. Olha, gente, vou colocar o papel. Bora lá. Olha, bicho doido! Então, gente, gostaram do vídeo? O que vocês acharam? Eu gostei. Foi bom demais, gente. Nós nos divertimos. Estamos suando, mas está tudo bem, gente. Então, gente, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Oh, oh! Ó, princesa, se enrolou toda! Hum, que tristeza! Então, gente, deixa o like, se inscrever no canal. É claro, né? Olha lá, gente! Gente, você já acaba comigo. E ele vai estar mais ruim ainda, gente, porque ele está ativado. Então, gente, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscrever no canal, ativado, não esqueçam de se inscrever. Olha lá, gente! Olha a luna! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, obrigada! Tchau, tchau, tchau!